Se liga só no estado das coisas, olha isso aqui velho Olá meu pequeno gafanhoto Depois basicamente sei lá, 3 meses que eu tô deixando os material lá Tipo, posso numas férias né, no corredor da casa Vou levar ele de volta pra casa dele que é nessa É bagunça, que vergonha Mas basicamente eu vou voltar todos os meus materiais de volta pra casa dele Que é a minha bancada de desenho Porque assim, não dá pra ele ficar mais no corredor Minha mãe não aguenta mais, já tá 3 meses assim E porque não dá pra ficar indo toda hora, pegando material, volta Ah, eu quero uma caneta preta, volta e, né É mais prático voltar tudo pra cá O problema é que eu deixei uma bagunça né Então eu vou dar uma arrumada aqui E aí eu trago todos os materiais de volta Só pra vocês verem a situação do material Esse aqui é coisa que eu ainda quero gravar Tipo, todos os meus desenhos, Lego, essas coisas E os materiais tão aqui Olha isso Tanto de coisa Sem falar que ainda tem mais coisa pra chegar, tá gente Mais novidades Que lembrando que todas as novidades você sempre vê lá no meu Insta Então tá aqui, já vai lá seguir Link aqui na descrição, beleza? Que lá chega todos os materiais, eu sempre posto spoiler antes Mas aqui, aqui vou mudar eles né Aqui vou botar eles pra casa Bora lá, vou começar dando uma ajeitada aqui no... Na bancada, que nem eu falei E aí eu trago todos os materiais Lembrando que eu também não vou mostrar todos os materiais, tá? Não vou mostrar o que eu tenho, o que eu não tenho Porque eu já fiz dois... Não, um, dois vídeos mostrando todos os materiais que eu tenho Os que eu tenho, não os que vão chegar ainda Aqui né Mas eu vou deixar ele no final do vídeo Pra caso você queira assistir, beleza? Que vale muito a pena Bora lá, começar a arrumar Porque daqui a pouco tem que sair Bem, como vocês podem ver A situação não tá das melhores Tá realmente uma zona essa bancada Comecei o que? Tirando os materiais pra gente dar uma limpada O que adianta botar eles numa região suja? Não, assim não dá né Então bora lá tirar tudinho Pra gente dar uma limpadinha né Que gente, coisa básica Prontinho, tirei tudinho que tava naquela bancada E isso só tava ali Imagina o que ainda falta lá no corredor Gente do céu As gavetas elas tão realmente bem sujas Eu vou dar uma limpada nelas E eu sempre deixo essa folha Porque aí não suja Quando caem as coisas Vocês podem ver aqui ó Tem que limpar ali Mas pelo menos não sujou o móvel Essa aqui eu já não tirei muito Porque ela já tá organizada assim Eu só vou colocar algumas coisas que tiver lá Agora eu vou dar uma limpadinha aqui na bancada E já trago os materiais pra cá Prontinho, limpei o que deu Porque assim, a minha mesa tá manchada Então não dá pra limpar tudo pessoal Vai lá pegar agora Hoje bonitinho trazer pra cá Você não quer me dar uma ajudinha não? É, eu acho que não Se liga só no estado das coisas Olha isso aqui velho Tive que apoiar em tudo que eu decanto aqui Porque senão ia cair né Agora a minha dúvida é Eu vou conseguir colocar tudo isto Aqui? Provavelmente não Porque já tem material aqui ó Tem tinta desse lado que Não dei como colocar Vou ter que arranjar um jeito E como vocês podem ver aqui atrás de mim Também não tem tinta de faça não Vou começar aqui com as gavetas Que é as quartinhas dos meus materiais né E depois eu vou aqui pro térreo Que é a farra onde acontece, beleza? Nas gavetas eu vou botar tipo lápis de cor reserva As coisas que eu não uso tanto assim Mas que eu necessito, preciso E a farra mais rápida de pegar Só fazer Tá pronto? Vai ficar ali na gaveta Temos três apartamentos Parece bando de coisa Mas vai ficar os meus Estojo Lápis, fitas e papéis Por enquanto é isso Porque os materiais novos E outros materiais que eu tinha Eu nunca coloquei aqui Então vamos ver se dá pra colocar todo mundo né Bora lá então começar Só que senão a gente não acaba né E como eu disse Na primeira gaveta eu vou colocar os materiais Que são mais fáceis de pegar Porque ela já tá na primeira gaveta né gente E como aqui é mais os materiais da reserva Eu diria Vou colocar as minhas canetas As canetinhas fechadas Eu tenho um porta canetinha Porém como essas daqui São meio diferenciadas Eu não vou misturar por enquanto Então eu vou deixá-la aqui Fechadinha mesmo no pacote Então aqui é ao mesmo tempo Que vai ter as canetas Que eu uso bastante e gosto Vai ter as meio que são Esquecidas no rolê Eu diria Botei também Minhas giz de cera Que assim Eu nunca uso Eu tava muito querendo ideia Pra fazer vídeo com desenho de giz de cera Gente Porque eles ficam aí Largados no rolê também Botei uns livros de palavra cruzada Assim Eu sou uma senhora de 60 anos E em seguida Já trouxe essa família De fita adesiva Que gente Eu gosto de uma palavra cruzada Mas isso aí Virou um quebra-cabeça Porque eu não sabia Como colocar essas fitas Mas também gosto De um bom quebra-cabeça Mas assim Tava bem complicado Essa hora hein Mas por enquanto Ela tá assim Cheio das canetinhas ali Canetas Que dá pra usar Giz de cera Esse lápis de cor Não uso muito mais Eu sei Ele sempre tá Marca texto lá no fundo Meus lúbios de cruzadox E bastante fita adesiva E wash tape ali Que assim Nem uso tanto Mas Aliás eu nem uso Mas uma hora Eu vou aprender a usar Porque é recentemente Mas por enquanto A gaveta vai ficar assim Então bora agora Pra nossa Segunda gaveta Ah esse aqui é só um extra De falar que eu guardei Esse molde de fitas Que eu tinha E deu pra colocar As outras fitas Que eu não sabia De colocar Então assim gente É sempre muito bom A gente guardar Algumas embalagens Que elas podem ser Prestativas mais pra frente Na segunda Eu decidi colocar Todos os meus estojos Tá legal Não é todos os meus estojos Porque o meu super estojo Não tem como encaixar aqui Porque ele vai pegar A gaveta inteira Mas eu digo estojo Que tem as minhas Reservas de graph 2 Os meus lápis de cor Que eu já não uso tanto E as aquarelas E aproveitando Que eu coloquei Os lápis de aquarela Aqui né Eu vou colocar Todas as minhas Tinta aquarela Que eu tenho Gente que olha Eu nem sabia Que eu tinha tanto Vou pegar essa minha Nova aquarela Gente que é da Shein Eu nunca testei Materiais da Shein Mas parece ser muito boa Essa daqui Vem 50 cores Nossa parece uma coisa Mais profissional né Nossa eu nem sei Como que eu vou usar Um negócio desse Mas eu tô preparando Uns vídeos bem legais É por isso que você Tem que me seguir Pra não perder Tá então vai Se inscreve aí Pra não esquecer no final E como a gaveta Ainda tinha bastante espaço Tinha como colocar mais coisa Decidi ver o que tinha dentro De uma sacola Que tava junto Dos materiais Quando eu peguei E adivinha o que tinha Dentro dela Sim Mais material E dentro da bolsa Tinha mais outra bolsa Que tinha mais material Gente era um loop Sem fim Nessa hora me distraí Um pouco com os carimbos Queria ver se tava funcionando E eu tava pensando Até em sair carimbando A minha cara Mas Isabela Não faz isso não Tá minha querida Tá Quem sabe depois do vídeo Mais algumas coisinhas Que provavelmente eu vou vender Inclusive achei um monte de coisa Gente fechado Lacrado Que assim gente Eu não sei o que fazer com elas Então quem tiver interesse Já fica sabendo aí Voltando para a segunda gaveta Porque a gente ainda tem que preencher ela Eu achei essa caixa Cheia de brush pens Gente Tem umas canetas aleatórias Envolvidas no meio Mas ela basicamente Era só brush pens E como não tinha muito Porta lápis Pra colocar ela Eu decidi botar uma cestinha ali Essa era a única Eu achei no momento Tava pensando em comprar Uma mais bonitinha Mais pra frente Mas por enquanto vai ser essa Colei uma folha Na base dela Só pra deixar mais bonitinha E coloquei uma caneta Pra ver se ia dar o tamanho E pra mim a sorte Deu Finalizei botando uma caixinha De borracha reserva E tcharam Ai meu pé sempre Nesses enquadramentos Bora pra nossa última gaveta E por sorte Já tinha todas as coisas Que ia guardar nela Já numa outra caixa Então assim Era só pegar e colocar Gente Ainda bem Prática rápida Porque eu já estava cansada De ficar arrumando esses negócios E nela É basicamente Eu guardo bloco Folha de rascunho Uns papéis aleatórios Recorte Quase assim Que eu acho que eu vou precisar E que geralmente eu preciso E no que eu tinha ali Que restou Botei um pouco de espuma Uns papéis que eu tenho Alumínio Papel cortado E umas águas Que geralmente eu uso Pra limpar minha bancada Ou pra limpar minha espécie mesmo Que eu tenho preguiça de levantar Pra encher um copo de água Gente Olha o nível E agora que eu reparo Que tem uma barata ali E gente Na moral Tá bem Pesado Todas as gavetas Tá bem Pesadas Se move é bom Assim Assim espero Mas finalizamos As partes das gavetas Ainda falta tudo isso aqui Que seria Tipo aqui em cima E nossa Aqui em cima Já tá tão cheio Tá uma bagunça Mas vou ver aqui Porque tem caixas Aleatórias vazias Vou ver onde eu vou guardar A maioria das coisas Algumas coisas Vamos pra essas partes Aqui também Que eu vou ajeitar E essas daqui Eu tô separando O que que eu vou ficar O que que eu vou doar O que que eu vou vender Porque tem coisas Fechadinhas Novinha aqui Se liga só Nas gavetas Como ficaram Daqui a pouco Daqui a pouco Isso Caiu tudo Nem sei se vocês chegaram a ver No timelapse Mas deu Vão ver tudo E minhas costas Ela merece um like Tá gente Porque Jesus Gente Dei uma pausa aqui Pra dar uma descansada Dito e feito Mais material Pra nossa Família E só que tipo assim Eu não vou mostrar O que tem dentro Da caixa E não vou guardar ainda Lá nos negócios Porque Eu ainda vou fazer vídeo Vou testar E eu não quero misturar Que se não Depois eu esqueço Não acho Então Eu vou deixar aqui Quietinho Dentro dessa caixa Vou fazer um vídeo Só dos materiais Que tem dentro Essa caixa Que é um super recebido Da New Pen Gente Essa daqui Eu gostei Que veio bastante Posta com o bolo Já gostei aqui Enfim Mas vou fazer um vídeo Completo Mostrando tudo Que veio dentro Dessa caixa E testando tudo Beleza Falei Fazendo um desenho Completo Olha Minha mãe fechou Aqui a porta Então assim Bora lá continuar Guardando o resto Dos materiais Porque virou tudo ali Mas ainda está Uma bagunça Esse quarto Ai eu só espero terminar Antes do céu ir embora Porque agora são exatas Quatro horas da tarde Gente Então bora lá Porque eu comecei Acho que era Dois e meia Não lembro Mas olha lá Se hidrata Até que enfim Estamos na etapa final Que é a parte de cima Da minha bancada A parte principal Os materiais Mais importantes De todos Porque aqui Como é a laje É aqui que a mágica Acontece né Esses são os porta lápis Que eu tenho E neles Vamos tentar botar Todas essas canetas Gente Olha as ideias E como já estava Tudo bagunçado Decidi juntar Todas as canetas Para decidir Onde cada uma Vai ficar Porque aí Fica mais fácil Juntar tudo E separar certinho E como limpamos A bancada Antes de botar Os materiais Nada mais justo Que limpar Essas porta canetas Também né Cheio das poeira Eu limpei com pincel Mesmo de tinta Gente Porque era o que tinha E eu jurava Que não ia sair Nada Mas vai lá Mete bala gatinho Ih gente Nem meu gatinho Tá aguentando Coitado Prontinho Tudo limpinho Eu vou começar Com esses verdes Aqui Que é o que Geralmente Eu mais uso E esse aqui Eu nunca nem tive A chance de botar Ainda na minha bancada Então ele é Ele é novinho Gente Ah o mais legal É que ele pode Trocar a posição Tá Vou deixar O link dele Aqui embaixo Com o meu cupom Pra vocês Ir lá aproveitar Porque aqui É a aproveitação Pra tudo Contelado Então bora lá Vou organizar Esses dois aqui Principalmente esse Que é o que eu mais uso Tem até um adesivo E vou ver ainda Descolar os adesivos No outro Porque eu amo adesivo Nossa E olha a marca De A marca dos carimbos Da minha mão Assim pessoal Eu vi que tava bem difícil Pegar tudo na caixa Então eu separei aqui Por etapas Tipo caneta de cor Marca texto Caneta hidrográfica Lapiseiras Canetas Borrachas Então assim Agora eu vou Ajeitar esse lápis aqui Esse porta lápis Ajeitar esse lápis Gente, já tô dois dias editando esse vídeo, então só acelerei essa parte mesmo. Esse aqui eu optei por fazer mais tranquilo, gente, porque como chegou mais caneta, eu tô pensando em botar ela aqui. Então vou deixar só assim mesmo por enquanto. Olha o tamanho disso. Bora pra nossa terceira parte aqui. E eu acho que ainda tem coisa ali que eu tenho que ajeitar. Preciso também não encher os porta-lápis, vou guardar essas coisas em outro lugar. Falta mais um desse aqui, né, que eu tô botando aqui. Esse vai pra cá e esse vai pra lá também. Eu estou realmente cansada, o sol ainda tá aí, mas já tá indo, igual a minha coluna, minha força de vontade, mas ficou... Vou até desligar a luz aqui, ó. E ficou assim a minha bancada, gente do céu. E não, não utilizei tudo ainda. Essas partes, algumas eu vou botar aqui, algumas eu vou botar ali dentro. Vou ver o que eu posso fazer, porque aqui tá realmente uma bagunça. Se vocês quiserem também um vídeo desse daqui, arrumando tudo, todas as minhas coleções, pra ver qual fica, qual vai, só deixar aí nos comentários, e é claro, deixar o seu like, né. Que aí eu vou saber que vocês gostam de vídeo de arrumação também. Mas vou mostrar aqui o detalhe da... Minha bancada ficou assim, gente do céu. Uma luzinha pra vocês verem melhor. Ficou desse jeito. Ali eu ainda vou pôr os materiais novos que eu ganhei, como as... Sem spoiler, sem spoiler. Mas vou pôr os materiais novos. Aqui eu deixei assim por enquanto, porque vai chegar uma luminária de luz que eu vou pôr aqui nessa parte. Esse aqui eu vou decidir o lugar. É... Aqui nessa parte eu botei meu super estojo, que tem vídeo dele, card, pra quem quiser assistir, que é um estojo com mais de 200 lápis de cor. Meus cadernos, brush pens, canetinha. Nessa gaveta ficou bastante coisa reserva, bastante caneta que eu nem abri ainda, tá fechadinho, ó. Já nessa outra ficou assim, minhas brush pens, aquarela, lápis de cor reservas. E a parte de baixo ficou os papéis que nem eu mostrei. Ih, tá aí a bateria do meu celular, tá acabando. Mas ficou aqui os papéis, papéis reserva, água, coisas recicláveis. Olha, olha, deu outro ar, hein? Deu outro ar, só nessa parte, porque o resto tá uma bagunça. Tá uma bagunça, tava até... Ah, minha comida ali, meu leite ali. Ai, mas é isso, pessoal, vira-luz aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, deu muito trabalho, achei que não ia dar tanto trabalho. Nem consegui sair hoje, porque eu tava cansada, queria terminar o vídeo. E eu só vou resolver meus problemas amanhã, porque eu ia comprar um óculos novo. Que eu estava no meu óculos, já sabem, né? É por isso que é importante você se inscrever, deixar o seu like também, porque isso me ajuda demais. Que vale a pena esse meu esforço todo, beleza? Em caso de dúvidas, se vocês querem saber de algum material, alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou sempre tentar responder todo mundo, tá? E é isso. Ah, e lembrei de uma coisa. Vixe se eu achar. Achei muita coisa fechada aqui, inclusive novinha, que eu nem abri, tá? Fechada, que eu recebi e tal. E eu tô pensando em vender lá na Shopee, ou no Enjoei, essas coisas. Vou deixar o link lá das minhas lojinhas aqui também na descrição, pra quem quiser. As coisas lá da New Pen, tem coisa que foi repetida e eu também vou testar uma e resto vou deixar fechada pra vender também lá. Então, vai ter material novo. Aqui, tipo, só materiais novos, no máximo eu, sei lá, só apontei um lápis. Ou testei alguma coisa, eu só mostrei. Mas de resto, tá tudo lacradinho, tudo fechadinho. Pra quem quiser. Então, vou deixar o link aqui na descrição. Mas é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de, como eu disse, se inscrever, deixar seu like, comentar as coisas e me seguir nas outras redes sociais. Agora, vai lá assistir esse vídeo aqui, porque pra você foi rapidão esse. Pra mim demorou 4 horas quase, eu vou arrumando tudo. Mas vai lá assistir esses outros vídeos que tá bem legal, beleza? Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri